E o que é esse LampionsBet.com aí? LampionsBet.com é uma empresa... É uma casa de aposta esportiva que eu divulgo. Que eu sou patrocinado por eles. Entendi. Tem tudo a ver com vocês, né? O nome e tal. É. Né? É. LampionsBet. É isso aí. E é lá que Tiringa faz as apostas. Como é que é o nome do canal lá do Tiringa que ele faz as... Palpites do Tiringa. Como é que ia fazer os palpites do Tiringa lá, cara? Como é que funciona? Como é que é a dinâmica disso aí? Tu apresenta pra ele uns jogos? Pior que o filha da puta, no último vídeo que a gente fez, que você deu os palpites, você acertou os quatro. Você acredita? Juro. Nem tava lembrado disso agora. Acertou os quatro. Ele dá uns palpites lá. Tudo mentira. Tu falou, maluco. Tudo mentira. Os palpites que ele dá. Sabe porra nenhuma. Não dá, homem. E aí... Você não terminou. Querendo me derrubar a cara. Ah, você... Eu perco todos eles, né? E eu quase que arrancava a sua orebo. Não foi? Acertou os quatro no último palpite. Que eu vou lá e eu mostro pra ele. Tiringa. São Paulo e Palmeiras. Quem leva essa? Ah, Palmeiras. Enfim, ele fala do jeitão dele lá. Santos e Corinthians. Santos, um exemplo. Ah, fulano. Ele vai lá. E nesse último que ele deu os palpites dele. Os quatro que ele palpitou e ele acertou, cara? E como é que tu fala que o cara não entende se ele acerta, pô? Ah, isso aí é... Isso aí é o quê? Você nunca mais chamou pra uma postinha, né? Você arrega, você abre? É, abre. Você foi com pena dar. As orelhas ficam doendo. Dá a orelhinha. Passarinho de papo cheio e canta, né? Não, não é cantar. Canta fácil. Não é, não, meu amigo. Que a minha também tava no fogo. Se você tem ganhado. A minha não tinha se arrombado também? Não, não. Porque a diferença é que quando eu vou em você, quando eu vou dar a pancada, eu vou... Não, vai, não pega. Eu vou na moralzinha, mas ele pega, ele bota pra arrebentar. Quando ele me pega, ele bota pra arrebentar. Eu vou descontar. Aquela ali, eu tô descontando o passado. O cara, se você tem uma idade avançada, tem suas vantagens. Eu não posso fazer isso. Quando eu pego ele de lapada, eu sou cancelado. Agora ele pode arrancar meu pescoço fora aqui. O pessoal... Ai, que da hora! Tiringa é foda! E eu acho ruim, ó. E eu acho ruim. Porra, batendo no idoso. Mas não sabe quem é o idosinho, a criancinha. Vai. Qual foi a última aposta que vocês fizeram? Tu lembra? A última aposta que vocês fizeram? Uma aposta que nós fizemos foi a da Malaca mesmo, foi? Foi. A lapada aqui na orelha. O que vocês apostaram? Apostaram o quê? Jogo de futebol. Ah tá, foi em jogo de futebol. É, eu jogo... Por exemplo, São Paulo vai ganhar. Aí São Paulo ganhou, eu pau nele. Se o time que ele apostou ganhar, ele vem pau em mim. Aí ele pega em mim, ele não tem dó. Mas a gente faz umas apostinhas que não rolam mais no canal, igual eu falei. Que não pode mais. Mas a gente... Nossas brincadeiras, a gente continua. Mas vocês fazem lá sem gravar? Sem gravar, faz. Aí eu pego firme. Poco, cancelar não, viu? É brincadeira. E nos vídeos também tem que botar pra lá. Não pode botar alisando não. Tem que botar pra... Arrombar mesmo. Mas não pode. Entendi. A gente faz, mas nos vídeos não pode. Não pode, Tinho. Hoje em dia a gente tem dono. Chama YouTube. Eles decidem o que a gente pode ou não falar. Hoje em dia. Se você falar alguma coisa que eles não gostaram, eles só cortam o teu vídeo e foda-se. É assim que funciona. É. É fácil arrombar, né? A gente tem... Porque assim, o nosso canal, a proposta do nosso canal, a ideia é passar aquilo que a gente viveu no passado que hoje não existe mais. Hoje a molecadinha, cara, é tudo um celular ou computador, correto? Mas na nossa época era diferente. Gente, era bolinha de gude, era peão, bola, futebol. Peão é legal pra caralho. Puta que pariu. Eu era ruim de pipa e era ruim de bolinha de gude, mas o peão era bom. Eu também. Meu negócio era quebrar o peão dos outros. É da hora demais.